Olá, quer saber das lives que vai rolar no YouTube aqui este fim de semana? Assiste esse vídeo até o final. Vamos conferir as lives do dia 20 a 22 de novembro. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E também comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Então, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like e ative o sininho para sempre lançar um vídeo aqui e você não perder as notificações. Bem, me segue lá no Instagram, junio.21 ou também junio.divugações. Sem mais delonga, confira agora as lives que teremos para este fim de semana. Confira as lives do dia 20 e do 11, sexta-feira. Teremos a live com Simone e Simaria, às 20h, aqui no YouTube. A live Simone e Simaria, a live Romanel. Confira as lives do dia 21 e do 11. No sábado, teremos a live Vila Mix com Laona Prado, às 20h, também aqui no YouTube. Comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Ainda Rick e Reni, às 16h, também no YouTube. Rick e Reni, às 16h. Ainda teremos Chitãozinho e Chororó, às 20h, também aqui no YouTube. Também teremos Frank e Aguiar, às 21h. Deixe aí nos comentários qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Confira agora as lives do dia 22 do 11. Dia 22, domingo, teremos a live com Yasmin Santos, às 15h, também aqui no YouTube. Ainda teremos, neste domingo, uma live com Diego e Ramon. Diego e Ramon apresentam Moacir Franco, Israel e Rodolfo, às 11h e muito mais. Confira a próxima live deste domingo. Teremos a live do Vovô Raul Gil, que dará início às 15h, no YouTube. Também teremos, neste domingo, a live com Luan Santana. Luan Santana, no Pátano, que dará início às 16h, também no YouTube. E aí, faltou alguma live? Comenta aí, deixa aí nos comentários. E também se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo, você não perder as notificações. Comenta aí, deixa aí nos comentários. Comenta aí a todos que estarei dando salve para todos. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto